Um dia duas empresas se conheceram. Aí desse encontro surgiu uma união que já dura dois anos e meio de muitas conquistas. Desde que começamos a nossa relação, a GVT bate todos os seus recordes de vendas. São 32,7% a mais em vendas por mês, na média. Isso há dois anos consecutivos. Aliás, o resultado de 2007 é a soma de vendas de 2005 e 2006. Foram 290 mil linhas vendidas. E com apenas um ano de capital aberto na Bolsa, a GVT captou mais de um bilhão em ações. É coisa pra caramba. São as ações mais valorizadas do setor. E a G407 fica muito, mas muito feliz de ter uma pontinha de participação nesse sucesso todo. Agora, tão importante quanto tudo isso é o crescimento que a GVT proporcionou para a G407. Antes da GVT, a gente era uma agência de 20 pessoas. Hoje, a gente está indo para 80 funcionários. A gente tinha 5 clientes e 2 milhões em receita. Hoje, a gente tem 25 clientes e 11 milhões em receita prevista para 2007. É, a gente é muito grato à GVT. Afinal, vocês ajudaram a fazer da G407 uma agência feliz, cheia de energia e preparada para crescer em 2008, como em nenhum outro ano da nossa história. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.